O governador de Minas Gerais, Romeu Zema Novo, afirmou nesta segunda-feira, 24, que não descarta nenhuma possibilidade para 2026 e que irá participar do processo eleitoral de toda forma. A declaração foi dada ao jornal Mineiro Tempo. Não ligo de serviço, o que eu quero é participar, declarou o governador, que acrescentou que a vontade dele é fazer parte para mudar o Brasil. Zema é um dos cotados para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro PL, que segue ineligível até 2030. Junto do dele, os principais nomes são os dos governadores Tarcísio de Freitas Republicanos, de São Paulo e de Ronaldo Caiado União, de Goiás. Mais discretos, mas também de olho em 2026, o governador do Paraná, Ratinho Júnior PSD e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB. Compõem a fila. Segundo o jornal, Zema também não exclui a possibilidade de, formando chapa como vice com outro candidato, assumir posteriormente um ministério no governo eleito. Tal qual ocorreu com o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na última semana, o governador do estado mineiro afirmou que é possível formar uma chapa com Caiado para o próximo pleito presidencial. Já em julho do ano passado, Zema afirmava que preferia apoiar alguém do que ser ele próprio candidato em 2026. Zema afirmou na mesma entrevista coletiva que os governadores de centro-direita buscam. Juntos, o nome ideal para concorrer à presidência no próximo pleito e que o candidato da direita brasileira passará por esse crivo.